Faca da economia! Acorda, cabra! Acorda! Quem é a cabrinha? Hora certa! Hora da cabra! Hora certa agora! 12,48! Repita! 12,48! Muito bem! Economia, você sabe que hoje tem, hein, amigo? Hoje tem! Dólar subiu! Você quer já? Dólar subiu! Isso ele não fala! Isso ele não fala que o dólar subindo... O dólar subindo... Culpa de quem? Culpa de quem? É! Isso ele não fala! Vamos começar então com ele, que ele tá ali, eu fico com medo, eu fico meio tenso! Então, calma, calma, calma que esse é o momento que a audiência também se preocupa! Exato! É tenso! Pode rufar os tambores! Meu Deus! Podem soar as trombetas! Aqui está para uma salva de palmas da população... Ele! Quem? Quem? É para ele entrar agora... Eu vou perguntar para a Samidana quem vai adentrar aos nossos estúdios nesse momento! O Homem Falência! O Homem Falência! Aí está o Homem Falência com o seu semblante... Boto triste! Sério! O seu semblante sempre nos apresentando... Por favor, pode sentar o Homem Falência e pode... Nesse momento, Samidana... É, vamos saber... O Homem Falência, ele traz uma notícia sempre trazendo... Sempre ruim! Uma notícia péssima! Quem que está na mira do Homem Falência? Quem está na mira? Não sei! Quem é? Pode abrir! Homem Falência está... Ele olha... Um olhar desconfiado... O dia! Não! O que aconteceu? O que aconteceu? O supermercado? Rede de supermercados o dia! O Homem Falência sempre sério! Já era, vai ter que andar... Olha, não é bem uma falência, mas estão de olho... Por quê? O que está acontecendo? Rede de espanhola, supermercado o dia! Então, há 23 anos no Brasil... Declarou que irá fechar 343 lojas... 343, eu disse, lojas... Meu Deus, 343, é muita loja! Lojas e 3 centros de distribuição no Brasil! Vai ficar apenas com as lojas em São Paulo! O que eles alegam? Que são muito... Que estavam tendo prejuízo... E aí eles estão... Readequando! É, o negócio... Em São Paulo tem bastante... Vamos continuar aí... 244... Mas perder 343 lojas... Porque você perde emprego direto... Você perde emprego indireto... Você diminui a concorrência... Então, os mercados que brigam por preço... Quando tiver menos concorrência... Às vezes você vai pagar mais por isso... Eles estão... Eles tiveram prejuízo de 124 milhões no passado... E diminuiu o prejuízo para 30 milhões... Tudo em euros... Então, eles estão saindo de Portugal... E eles estão concentrando mais em dois países... A Espanha... É espanhol... O dia é espanhol... E eles vão bem na Argentina também... Será que Milley fez mudanças que atraem o empreendedorismo? Não sei... Mas... Fato é... Que a gente tinha essa empresa gigante desde 2001... E agora... Ela está menor do que a metade... Então, a gente lamenta muito... Quando isso acontece... Aí está... Pode soar as trombetas do... Homem Falência... Aí ele pode sair... Homem Falência... Pode se retirar... Uma salva de palmas para o homem... Sempre sério... Abriu a mala... Uma participação maravilhosa... Hoje foi bom... Abriu a mala com categoria... Sem sorriso... A mala abriu... Sem sorriso... Que coisa, hein... Muito bem... Podemos seguir, professor... Vamos seguir... Vamos seguir... O Homem Falência... Ele dá uma... É... Ele dá uma... É um peso... É um desconforto... Que situação, hein... Muito bem... Chamamos o Boquinha... Ou quer mais economia... Você tem mais? Olha... Tem uma briga aí... Não é uma briga... A Apple anunciou... Que está negociando com o Google... A inteligência artificial do Gemini... Então os próximos iPhones... Possivelmente... Terão com inteligência artificial... O Durso vai vir daqui a pouco... Tenho várias perguntas... Sobre inteligência artificial... Quero ver o Durso falar do Robin... Isso ele não fala... Aí eu não sei... Mas as ações ontem... Quando foi anunciado isso... Subiram... As ações da Alphabet... Dona do Google... E a Samsung, por exemplo... Trouxe como grande novidade... Para esse ano... A inteligência artificial... Dentro do celular... Então você tira uma foto... Você pode... Remover alguma coisa... Se tiver... Por exemplo... Você está na China... Aí tem o cardápio... Cardápio... Aí você tira a foto do cardápio... Ou põe só a câmera... Ele já traduz para você... Já tem, não... É umas coisas... Embarcadas... Não, não... Tem... Mas são softwares de terceiros... É... Tem... Mas é ruim... É ruim... Mas o que eles estão fazendo... É nativo... O Google tem inteligência artificial... Tem um aplicativo do Google... Que chama Google Lens... Mas vai servir para quê? Fazer a foto do Papa lá... O Papa com aquela roupa de... De jaqueta... São duas coisas separadas... Tem a... A parte de fotos... Que o Morgado gosta muito... Sim... Ele edita... Não sei o que lá... Mas tem a parte de texto... Foi o Morgado... O Morgado... Na Olimpíada... O Gordão e o Crânia fez... Cadê o Gordão? É muito legal... Eu quero o do Cavalo... Aquele ficou bom pra caramba... Do Cavalo... Isso é inteligência artificial... Que fez o Morgado... No Cavalo... É... É inteligência artificial... No Cavalo do Yellowstone... Não ia aguentar o Cavalo... Ele vai ser o Yellowstone... É o... Bola Stone... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Meu Deus... Categoria, hein... Balão Stone... Isso... Olha lá... Cavalo... Balão Stone... O Balão Stone... O Story... Puta gordaza... É um país americano... Mas bonitinho... A gente só sabe que é mentira... Parece o Bola... É o Cavalo... O Cavalo não ia aguentar... É o Bola... O Cavalo não aguenta... É o Marcos... Tem uma alta no azul... Olha o Marcos... Mas bonitinho... Eu vou andar com o Cavalo... É aquele... É aquele... É aquele Bola... Aquele Bola... Quando ele usava... Isso... Antigo... Aquele Bola antigo... É o Bola... A Guariuna... Matou andando com o meu dinheiro... Mas já no saco de ninguém... Mas não vem... Barretão... Começar a falar aqui... Quem vai no chuteiro também... Vai de turma... Falar na charreteira... Colega... Cumpri dois cavalos... O Cavalo não aguenta... O Assal... O Assal... O Assal... Marcos Queza... Muito bem... Vamos agora... Ai... Ai... Como eu sou feliz... Viu... Puta... Como eu sou feliz... Ele tava pedindo o link... Deu a hora... O que... A taxa Selic... Você esqueceu de falar... Desculpa... Nossa... A taxa Selic é amanhã... Mas vai sair... Você sempre faz a previsão... Mas é amanhã à noite... Você vê que cai... É... Vai cair... Mas é amanhã à noite... Vai cair o quê? A gente fala amanhã... Deve cair meio... Meio ponto percentual... Meio já... Meio... E amanhã é super quarta... Porque teremos... Meio... A gente... Teremos aqui e nos Estados Unidos... Super quarta... Os Estados Unidos não devem alterar por enquanto... Super quarta... Mas amanhã traremos... Super quarta... Estados Unidos só vai mexer no fim do ano... Estão falando terceiro tri... É... Terceiro tri... Ou seja... A partir do mês sete... O Estados Unidos é tri... E o Sam é bi... O Sam é bi... Sempre... Sempre...